É hora de matéria pura aqui no Feminíssimo. E a gente sabe que quando fala de matéria pura, a gente fala em responsabilidade e comprometimento. Que é o que essa empresa tem, não é, Karen? Afinal, são quantos anos de mercado? São 32 anos, né, Karen? 32 anos. Há pouco tempo eu dizia, 20 e poucos anos, né? Não, são 32 anos já, né? É muito tempo, né, Karen? É muito tempo de dedicação, de cuidado ao outro. E pra quem está assistindo o Feminíssimo pela primeira vez, a gente costuma falar que a matéria pura é uma empresa diferenciada. E é sim, porque na matéria pura nós só temos farmacêuticas nos atendendo. Então, sempre que a gente precisa de uma orientação, qualquer pessoa que lhe atenda é farmacêutica, que está habilitada pra falar, não é? Está habilitada, está preparada, estudou pra entender, né? E é o que a gente sempre fala, né, Karen? Às vezes a gente tem empatia com uma pessoa que outra. Então, ah, eu prefiro ser atendida pela fulana, pode ir lá, eu quero a Cândida, eu quero a Jéssica, a Stephanie, né? Todas elas são os amores, né? Todas são uma graça, então... E todas têm o seu jeito, cada uma de nós sabe mais especificamente o ar. Mas a orientação é a mesma, o olhar é o mesmo, né, Karen? O olhar é igualzinho, mas cada uma de nós sabe uma área melhor, né? E toda semana a matéria pura nos traz produtos que melhoram a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. E hoje nós vamos falar de um kit incrível pra cabelos. Afinal, quem é que não se preocupa quando começa a perder os fios, não é, Karen? Porque a gente entra, escova o cabelo e sente aquele fio tá saindo, né? Ou vai tomar banho. Isso é do estresse, amamentação. De cansaço, né, Carmen? Às vezes é do próprio clima, a gente pega essa piscina, praia, sol, chuva. Então, acaba estressando o nosso cabelo e ele acaba caindo. É, e esse kit que a Karen trouxe, gente, também, ele serve pra pessoas que têm problemas, que sofrem com alopecia, que é muito comum. Isso, que é muito comum. Muito mais comum do que a gente pensa. E tu sabe que em mulheres também, né, Karen? O pessoal pensa em alopecia em homens. Não, a mulherada tem muito que a mulher tem mais alopecia. Sabe que eu tenho uma conhecida, Karen, que eu não sabia que ela tinha problema de alopecia e depois, casualmente, um dia ela comentou comigo que ela usava uma peruca de topo porque ela tinha uma falha aqui. É, a gente sempre diz, a gente tem como reverter quando o bulbo ainda tá vivo. Então, lógico, aquela pessoa que já tá careca há muito tempo, que já sente aquela falha, que já perdeu o bulbo, ele não revolta tão facilmente. Mas quem ainda tem o bulbo que ele tá, ele pode tá bem fraquinho fazendo o tratamento completo. É bem legal e funciona. E esse é apenas um dos tratamentos, não é, Karen? Vamos começar por esse aqui, hein? Vamos. O que a gente pensa sempre em tratamento quando a gente fala, tá, de alopecia, de queda de cabelo? Às vezes não adianta só tratar de dentro pra fora ou de fora pra dentro. Claro. A gente tem que associar os dois. Então, pra isso, a gente tem as cápsulas de Pio Food. Isso é de dentro pra fora? De dentro pra fora. Vai tomar uma cápsula por dia, né? Ela é um complexo vitamínico que melhora a queratinização. Tá, e isso aqui qualquer pessoa pode tomar, não tem nenhuma... Lógico, a gente sempre conversa pra ver se não tem algum tipo de alergia. É isso. Mas, a princípio, qualquer pessoa pode tomar, porque é um complexo vitamínico mais específico pra essa queratinização. Tá, e aquela pessoa que tem o cabelo fragilizado, ela não tem perda de cabelo. Se ela tomar isso aqui, vai ajudar pra fortalecer. Ele vai fazendo com que o bulbo fique forte. Pode tomar também. Que o fio fique mais grosso. Perfeito. Então, também funciona pra gente paciente. Isso aqui serve pra homens que também tem tendência a calvície? Também. Como preventivo, que nem disse, depois que o bulbo se foi, não tem o que fazer. Mas, se tá começando... Sim, às vezes, tem na família, e tu já vê que tu tá caminhando ali no fio. Já quer prevenir perfeitamente, tomando uma cápsula pela manhã. Pode tomar uma cápsula por dia. Isso. Tá, mas daí as meninas orientam se existe alguma contra-indicação pra determinar as pessoas. Isso, a gente sempre conversa pra saber se a pessoa precisa ou não. Tá, daí depois, Carmen, a gente, que nem eu disse, tem que tratar de dentro pra fora e de fora pra dentro. Claro. Então, eu trouxe pra mostrar o pré-shampoo anti-queda. Tá. O que que ele tem? Ele tem óleo essencial de alecrim, ele tem jabuticaba, né? O que que faz? Faz a limpeza do couro cabeludo pra que depois o shampoo funcione. Então, sempre que tu vai lavar o cabelo... Meia hora antes, passa aí. Ah, meia hora antes. Isso, meia hora antes. Deixa ele agindo, deixa ele agindo, aplica, massageia o couro cabeludo e deixa ele agindo. Tá. Entrou no banho, aí sim. Aí a gente vem pro shampoo anti-quedas, tá? Tá. O shampoo anti-quedas, ele tem cafeína, ele tem jagurandi e ele tem óleo essencial de alecrim. Ele vai limpar o couro cabeludo e vai começar a tratar esse bulbo. Hum... Passando... Tá, e passa, tu passa o shampoo, tu tem que deixar ele agir alguns minutinhos. Dois minutinhos no couro cabeludo e lava. Pra quem tá fazendo quimioterapia? Também pode. Quimioterapia depende da quimio, pode, depende não. Tá. Tá, porque como ele tem a cafeína, daí a gente tem que avaliar a pessoa. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Todo mundo sabe aqui que não é no passado. Eu tinha que usar o shampoo sem nada. Isso, eu tinha que usar o shampoo base. O shampoo cresceu muito rápido, né, Karen? Mas eu terminei a quimio e comecei, tá, Karen? Ah, tá. Então, o pessoal todo tá me perguntando... Não, quem acompanha a Karen, no ano passado, nessa época... A gente... Eu tava careca. Tu tava careca. Né, e hoje, tu olha, meu cabelo tá bem comprido. Não, e ele é crespo, ó, gente. Ele é crespo, né? Se ele tiver liso... Ele tá abaixo do ombro. Até o ombro. É, então, usei depois da quimio, pra que ele viesse com mais força, com mais vitalidade. Passando o shampoo, tá. Aí, precisa lavar o cabelo todos os dias, Carmen? Não, não precisa. Não. Mas quando lavar, usa ele. Usa o kit. O minoxidil, que a gente tem, tem que ser... Esse sim, tem que ser aplicado todos os dias, tá? Ele é um jato, ele é um spray, que tu vai dar uma distância do couro cabeludo, aplicar e massagear. Esse sim, todos os dias. E ele tem que ficar no couro cabeludo por oito horas. Ah, então, quando é que horas é melhor eu passar? Eu sempre digo, passa de noite antes de dormir, que tu garante que às oito horas tu vai estar ali agindo. Não, quem usou esse teu foi o Pedro. Foi o Pedro que adorou. A gente até pode dizer, porque o Pedro já falou disso aqui. Ele usou e amou de paixão. Isso, usou na barba. Usou na barba pra crescer a barba. E achou que a barba veio mais serrada. Então, a gente usa o tônico do minoxidil todos os dias pra ter o efeito. E este? A gente vem com a máscara, que é a máscara que eu gosto. Ah, essa é a minha. Que eu amo de paixão. Eu amo de paixão. Pra manter esse fio bonito, pra manter esse fio brilhoso, hidratado, né? É a melhor coisa do mundo. Essa máscara é maravilhosa. Ela compõe todo esse kit justamente pra que esse cabelo fique bem hidratado. Que esse cabelo fique bem cuidado depois de todo o tratamento. Pra ele vir cada vez mais bonito. E o pessoal olhar e dizer, ah, é aquele cabelo de atriz bonito. Então, a gente sempre tem todo o kit. É isso aí, gente. Então, a solução pra queda de cabelo, pra alopecia, pra quem está fazendo quimioterapia, pra quem tem tendência à calvície. A solução é esse kit. Mas é claro que a matéria pura também tem outros produtos que dá pra associar. Dependendo da necessidade de cada um. E a cada pessoa e consegue indicar o que é melhor, o que pode ser trocado, né? Ou até, ah, não, eu queria tomar umas cápsulas mais fortes. Sim, daí nem é caso, não é caso, não é? Isso. Esse aqui é um caso geral que qualquer um pode usar, né? Exatamente, que tem sempre a pronta entrega. Por isso que eu trouxe. Duas matérias puras aqui no Rio Grande do Sul. Uma em Carlos Barbosa. Outra aqui em Porto Alegre. na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Timóteo. Mas se você não mora perto da matéria pura e não pode ir até a matéria pura, ou mora em outra cidade, a matéria pura vai até você. É só telefonar, mandar um WhatsApp e falar com as meninas, que elas dão toda a orientação. Isso. Cara, entregamos no Brasil inteiro, né, Carmen? As pessoas até nem acreditam que despedindo fora, mas elas entregam pra fora também. Karen, obrigada por hoje, viu? Obrigada, Carmen. Semana que vem tem mais matéria pura pra vocês.